Teresina foi a segunda cidade brasileira com maior taxa de furto e roubo de celulares no país. Isso tudo conforme os dados do último Anuário de Segurança Pública. E esse número preocupa as autoridades em segurança e mais ainda quem sofre diretamente com a recorrência deste tipo de crime que há à população. Teresina foi a segunda cidade brasileira com a maior taxa de furtos e roubos de celulares no país, conforme o Anuário de Segurança Pública. O dado é referente ao ano passado e inclui apenas cidades com a população igual ou superior a 100 mil habitantes. A Ariel, por exemplo, teve o seu aparelho celular roubado recentemente durante uma festa junina. Em um momento de distração, ela ficou sem o aparelho. Fico com meus amigos brincar numa barraca de tirar o álbum. Esse é o último momento em que eu lembro do celular. Fiquei para fazer o pix para o dano da barraca. Depois disso, eu fui comer e quando eu fui pegar o celular para fazer o pix para a moça, eu não encontrei mais. E aí eu voltei na barraca para ver se tinha ficado por ali e o homem da barraca disse que não tinha. Eu cheguei a procurar com a amiga minha na localização, pelo sistema de localização que o celular permite. Estava dando ali naquela região, mas eu não estava encontrando. Depois disso, eu procurei em outros lugares para ver se eu achava, mas a localização do celular naquele momento estava dando ali. Também não tinha policiamento para verificar as possibilidades de encontrar o celular ali naquele momento. Os dados mostram que, pela primeira vez, o número de furtos, ou seja, a subtração dos aparelhos sem o uso da violência, superou de roubos de aparelhos com 494 mil e 295 contra 442 mil e 999 casos, respectivamente, ao longo de 2023. No total, foram 937 mil e 294 ocorrências nas delegacias de todo o país. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública é baseado em informações fornecidas pelo governo do Estado junto às forças de segurança pública. Só para se ter uma ideia, a capital piauiense registrou mais de 1.800 roubos e furtos de celulares para cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Manaus e à frente de São Paulo. Desde o ano passado que nós lançamos um grande projeto de celular, que é uma política pública de enfrentamento ao roubo e furto de celulares, que ficou nacionalmente conhecida pela sua eficácia, tanto na diminuição da criminalidade como na recuperação de aparelhos telefônicos. Esse projeto de celular tem vários viés, desde as fiscalizações, blitz, operações interditadas, com conscientização da população e até o momento já recebemos 18 estados da federação que vieram conhecer em loco o nosso projeto. Inclusive, também tivemos uma reunião com o Ministério Público da Argentina. Vamos fazer um acordo de cooperação para implementar o nosso projeto na Argentina.